Olá, bunnies! Hoje venho trazer-vos um vídeo de comprinhas de Natal, como podem ver pela minha vestimenta. Eu estou um bocadinho constipada, como podem ver pela voz, por isso não consigo forçar muita voz. Tenho muitas comprinhas de Natal para vos mostrar. O Natal é a minha altura preferida do ano. E quando eu vejo as coisas de Natal, nesta altura eu perco a cabeça e compro muita coisa mesmo. E, por isso, vamos começar. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é de uma loja online, mais uma vez. É uma loja que eu gosto imenso, que tem coisas muito bonitas, muito bem feitas, com muito, muito cuidado. E a loja chama-se Bifofi. Uma das coisas que ela vende mais na loja, até acho que foi com esse produto que ela concessou, são agendas e assim, livrinhos para escrever e assim. Eu já tinha visto vários, porque muitas amigas minhas têm e acho lindíssimos, mas nunca quis comprar. Porque, como vocês sabem, eu tenho um vício enorme em comprar material escolar e por isso eu tenho muitos cadernos, muitos blogs. E então eu tento proibir-me a mim mesma de comprar esse tipo de material. O que é que acontece? Ela me postou no Facebook dela, vou deixar a página por baixo como é habitual, há uns tempos um tecido de Natal lindíssimo e eu tentei desistir. Mas não consegui, por isso encomendei uma agenda para mim e outra para a minha mãe. A minha agenda é a que é de Natal e é assim, é daí este o tecido que eu tinha visto. É um tecido muito giro, estão a ver com queimbranosos e bem galinhas de Natal e flocos de neve e assim. Ela abre assim, com este elástico, mas ela tem várias opções lá na loja dela para abrir as agendas, por isso é uma questão de verem e de falarem. Por dentro ela tem este forro em filtro, aqui tem a marquinha do Abifofi e depois é uma agenda anual, normal, não é? Cada dia tem uma página e é uma agenda normal. Tem também este promenorzinho aqui que é o marcador, que eu achei muito fofo, que tem um lacinho e depois tem estas estrelinhas aqui coladas. Como podem ver, tudo isto é feito com grande detalhe e grande cuidado e são peças únicas e lindíssimas mesmo. A agenda que eu comprei para a minha mãe não tem nada a ver com o Natal, mas eu resolvi mostrar-vos uma vez que estava a falar da loja. Ela é assim, tem este padrão dos lenços dos namorados. Tem assim este promenorzinho do coração, este elástico, por dentro é forrada com este filtro vermelho. A marquinha é do Abifofi e depois é igualzinho à minha. Tem também este marcador, que é um coraçãozinho. A minha mãe gosta muito deste tipo de padrões e eu, quando vi lá este padrão, resolvi comprar uma para ela porque ela usa muito a agenda e por isso eu trouxe esta para ela. Ainda na Abifofi, comprei também, porque ela fez depois, uns porta-chaves com o mesmo tecido da minha agenda. Este é assim, este é meu e como podem ver, tem o mesmo tecido da agenda. Ele é assim fofinho. Comprei ainda outro porta-chaves de Natal, que é este assim, com este padrão, muito giro também. E este eu vou oferecer aos bunnies. Eu vou fazer um sorteio de Natal, que é capaz de sair brevemente. Provavelmente vai sair até antes de eu postar este vídeo. Por isso, se vocês já sabem, vejam o vídeo do sorteio e participem, porque este vai ser um dos itens que eu vou oferecer lá. A Abifofi é uma loja espetacular. Ela é muito simpática, muito atenciosa. Vocês podem fazer os vossos pedidos personalizados e ela tenta aceder aos pedidos sempre que ela puder. Por isso, eu vou deixar o link por baixo. Deem uma vista de olhos. Metam um gosto na página, porque vale a pena. Como, vou só dizer que eu não sou paga para estar a dizer estas coisas. Nem estes itens foram me enviados de graça. Eu comprei-os. Eu, quando falo de alguma loja, é mesmo porque eu gostei da loja e gosto das peças que lá vende-se. Por isso, vale muito a pena. Por isso, vão ver a loja. Os próximos itens de Natal, que eu vos vou mostrar, eu tenho vestido. Estão na Primark. É esta camisola. Aqui, vou-me levantar para vocês verem. Que é toda cheia de Mickey e Espai Natal. Por trás dela é igual. Estão a ver? É toda à volta. Ela é uma camisola oficial da Disney. A comprei na Primark. Eles têm muitas camisolas de Natal e eu adoro as camisolas deles. E eu achei esta super fofinha. Este gorro, como podem ver, é uma árvore de Natal. Até tem uma estrelinha em cima e tudo. E tem as bolinhas a decorar. Eu já tinha visto este gorro ano passado. E adorei. Acho que é um gorro super engraçado mesmo. Só que na altura não comprei. Porque, pronto, passou a época e eu acabei por não comprar. Este ano não podia resistir. Eu gosto dele, especialmente porque ele parece um gorro perfeitamente normal. Só que depois tem estas decorações que faz parecer uma árvore de Natal. Ainda na Primark, comprei também uma caneca. Que eu achei muito engraçada. Também da coleção Natal. A caneca é esta. E ela diz isto. Keep calm, it's only Christmas. Sabem daquelas coisas que agora estão muito na moda do Keep Calm. E eu achei muito engraçada mesmo. Vocês sabem que eu adoro canecas. E achei que esta era ideal agora para a altura de Natal. E ela é assim. Muito, muito fofa. E esta caneca só custou 2€. Os preços das coisas. Caneca 2€. Este gorro custou 4€. E a camisola custou 12€. Por isso, como podem ver, preços super acessíveis. E vale a pena. Porque são coisas muito giras. Outra coisa que eu tenho comprado, mesmo muito nesta época. São velas de Natal. Vocês já sabem que eu sou um bocado obcecada com velas. Eu gosto de as pôr no meu quarto. Gosto de ter sempre as coisas a cheirar muito bem. E recentemente, um bocado influenciada por uma amiga minha. Sim, aquela do perfume. Que eu vos falei no outro vídeo de comprinhas. Ela tem sempre na casa dela. A casa dela cheira sempre muito bem. E ela também gosta muito de velas. E ela mostrou-me estas da Breeze. Da coleção de Natal da Breeze. Exato, a Breeze. Está a confirmar. Que tem estas embalagens muito fofinhas. Esta vela já mostrei-me os meus favoritos. Tem estas embalagens com flocos de neve. E assim, estes desenhos muito giros. E todas elas têm cheiros alusivos ao Natal. E cheiram mesmo muito bem. Esta aqui, como podem ver, já acabou. Esta é a Frosted Berry. E cheira a mora com, assim, especiarias. Com canela e assim. Muito, muito boa. Como podem ver, isto compra o quão boa ela é. Depois, eu tenho ido ao Continente e ao Jumbo. E sempre que vou lá, tenho que trazer uma destas velas. Que elas são baratinhas. E valem mesmo muito a pena. Esta aqui. É de Warm Apple and Spice. Esta tem um cheiro que para mim é o cheiro de Natal. De Natal mesmo. Que é aquele cheiro de canela. Mesmo muito quentinho. Que eu adoro. Ela é vermelha. E esta eu comprei para pôr na sala. E cheira mesmo... Deliciosamente. Depois, tenho esta aqui. Que é Spiced Pomegranate. Que é de Roma. Com especiarias. Ela tem esta embalagem. Que é a embalagem que eu gosto mais. Pessoalmente. Que faz-me mesmo lembrar o inverno e o Natal. Que é assim nestes sãos azulados. Depois por dentro é vermelha. E ela tem assim um cheirinho... Ela cheira tipo a fruta. Assim um cheirinho adocicado. E depois tem também as especiarias. E comprei ainda esta. Que ainda não usei. Que é Sweet Orange and Spice. Que está aqui a caixinha. Ela é cor de laranja. E cheira muito, muito bem. Tem um cheiro fresquinho. Mas ao mesmo tempo. Também se nota aquelas especiarias. Ai. Elas são todas ótimas. Ainda tem mais lá. E eu gostava de ter a coleção toda. Menos uma que eu não associo tanto o cheiro ao Natal. Que é uma de Pinho. A embalagem é verde. E cheira mesmo a Pinho. Aquele cheiro fresquinho. Só que eu não associo muito esse cheiro ao Natal. Por isso essa se calhar não vou comprar. Mas estas eu adoro. Eu tenho queimado muito. Porque nesta altura do ano sabe bem estar assim no quarto. Quentinha. A queimar uma vela. Por isso eu gosto mesmo muito delas. E elas realmente metem os locais a cheirar muito bem. Por isso vale a pena. Agora. Outros cheiros que eu tenho ido comprar. E que adoro. E que tem uma coleção de Natal excelente. É a Lush. Eu gosto muito da Lush. A Lush é uma loja de produtos para o banho. Essencialmente. E depois também tem cremes e shampoos e assim. É uma loja de produtos que não fazem testes em animais. São vegan a maior parte deles. Ou todos. Se não me engano. E tem cheiros ótimos. Tem produtos que não se costuma ver em muitos títulos. Por exemplo. Shampoos em barra. Ou seja. Um sabonete. Mas só que é um shampoo. Coisas fora de normal. O único problema da Lush é que na minha perspectiva. É uma loja um pouco cara. Não é para os produtos que vendem. Os produtos deles são muito bons. Só que acho que mesmo assim é um bocado cara. E eu já tinha comprado na Lush. A primeira vez que comprei na Lush foi em Oeiras. Porque ainda não havia aqui no norte. E sempre gostei muito. Para além disso. As Lush. Pelo menos as que eu já fui visitar. Já visitei a de Braga e a de Oeiras. Têm as pessoas mais simpáticas do mundo. Eles vêm fazer uma seleção. Uma seleção mesmo rigorosa dos funcionários que vão para lá. Porque eu nunca encontrei um funcionário da Lush que fosse antipático. Nunca. Sabem que às vezes nós vamos a Lush e as pessoas até estão assim mal expostas. E até nos tratam mal. Na Lush isso não acontece. Na Lush as pessoas são super ansiosas. Super simpáticas. Estão lá sempre com sorriso. Estão lá sempre prontos para nos ajudar. São mesmo simpáticas. Sabem vocês quando entram na Lush. Parece que aquelas pessoas são vossas amigas. É na Lush e na Disney Store. Acho que são as duas lojas que têm os melhores funcionários que eu alguma vez vi. A sério. E eu digo isso sem qualquer dúvida. Depois a Lush é um lugar muito mágico. Por assim dizer. Primeiro cheira super bem. Nós estamos no shopping. A um quilómetro de distância já estamos a sentir o cheiro da Lush. É uma loja linda. Super colorida. Nós podemos testar tudo. Tem inclusive lá bacias com água para nós testarmos os sabonetes. Para testarmos tudo. E depois é daqueles lugares que nos faz sentir bem. Sabem o filme Breakfast da Tiffany's? Que como vocês sabem é um dos meus filmes preferidos. Quando ela diz que a Tiffany's é o lugar onde ela sente que nada de mal lhe pode acontecer. Eu sinto isso na Lush. Ok? É uma grande diferença da Tiffany's para a Lush. Mas eu nunca estive na Tiffany's. Por isso não sei. Mas eu sinto exatamente isso na Lush. Eu sinto-me mesmo muito, muito bem lá. E sinto que nada de mal lhe pode acontecer lá. Porque aquilo é um sítio mágico. E que não pertence a este mundo. Com isto dito, eu fui lá com algum dinheirinho de lado. Porque lá as coisas são um pouco caras, como eu vos disse. E fui lá exclusivamente para comprar coisas de Natal. Da coleção deles de Natal. A primeira coisa que eu comprei lá está nos meus favoritos do mês. E este gel de banho, que se chama Snow Fairy. Ele é muito bonito. Eu já usei, como podem ver. Ele é cor-de-rosa, tem brilhantes. E é espetacular. O cheiro dele é... É sim, este cheiro. É qualquer coisa. Delicioso. Ele supostamente cheira algo tão doce e é roboçado. E ele realmente cheira a roboçado. Sem tirar nem pôr. Eu já vos dei um exemplo nos favoritos do mês. Aqueles roboçados de morango. Que nós comemos quando eles mais pequeninos. Que têm aquele recheio. E este cheiro exatamente igual. É muito bom. O cheirinho fica na pele depois de vocês usarem. E só vende no Natal. É uma edição limitada, mas vem todos os anos no Natal. Este é dos cheiros mais populares deles. Eu tenho pena de não haver um creme de corpo com este cheiro. Porque este cheiro é divinal. Divinal mesmo. Depois eu acho que tem outra coisa de muito bom. É que sempre que vocês vão comprar lá. Pelo menos sempre que eu comprei lá foi assim. Ele oferece sempre amostros. Sempre, sempre, sempre. Quando eu comprei o Snow Fairy. Eles perguntaram que produto é que eu queria experimentar. Foi ótimo. Podia escolher um sabonete. Ou um creme. Ou qualquer coisa que eu quisesse experimentar. E eles davam a amostra. Eu escolhi um sabonete que tem lá. Também é da coleção do Natal. Que se chama Angels Delight. Os sabonetes deles são lindíssimos. E este chamam uma atenção. Vocês já vão perceber porquê. Só tenho mesmo uma amostrinha pequenina. Mas eu vou-vos mostrar. Ele é assim. Tem estas cores todas. É lindíssimo. E cheira muito bem. Eu acho que ele tem assim um cheirinho a mel. Se não me engano. Mel e fruto. Eles cheiram muito bem. Um cheirinho muito quentinho. Muito aconchegante. E os sabonetes deles. Se vocês nunca foram uma Lush. Os sabonetes deles. São assim gigantes. São coisas gigantes. Eles depois cortam. À medida do que vocês queiram. E este sabonete é muito bonito. O formato gigante dele. É uma lua com estrelinhas. E é também um cheiro de Natal. Eu escolhi. Porque eles chamam uma atenção. Por ter estas cores todas. E por ser assim tipo um arco-íris. E pronto. E chama-se Angels Delight. Depois eu voltei lá. Não queres que acesse? Angels Delight nas mãos. Eu voltei lá. Para comprar umas bombas de banho. E mais coisinhas de Natal. Comprei uma bomba de banho. Que é basicamente uma bolinha. Que vocês. E favorecendo. Que vocês metem na água. Quando vão tomar banho. E aquilo cheira bem. E deixa a água assim cremosa. Esta aqui. Chama-se Cinders. É também muito popular no Natal. Eu gostei muito dela. Porque ela cheira exatamente. As feciarias. Canela. Esse tipo de coisas maravilhosas. Ela tem estas coisinhas vermelhas em cima. Que supostamente. São tipo aqueles estalinhos. Sabem? Aqueles que dá para comer. Que estalam na língua. E supostamente estala na água. E é para dar aquele barulho. De madeira a crepitar. Sabem? Para dar aquele aconchego. Mas eu já ouvi dizer. Que nem sempre estas coisinhas estalam na água. Mas não há problema. O que eu quero mesmo. É tomar um banho com isto. Que isso cheira mesmo muito bem. Está gostada com essas coisas. E cheira. Cheirem. Cheirem isso. Cheirem. Cheira bem. Cheira? Não sei. Esta é a Cinders. Nesse mesmo dia. Comprei também. Uma Bath Melt. Isto é uma balística. Se não me engano. Isto é uma Bath Melt. A diferença é que as Bath Melt. São mais cremosas. E deixam o corpo mais hidratado. Parece que estão a tomar bem assim. Creme. Segundo o que dizem. Nunca experimentei. E esta chama-se. Melting Snowman. Espero que vocês estejam a entender tudo. Porque eu estou a falar um pouco pelo nariz. Por isso não sei se... Ok. E ela tem esta forma engraçada. Que é basicamente um boneco de neve a derreter. Vamos ver. Ela também cheira... Ela também cheira as feciarias. Não sei se o meu... Não. Bem. Estava assim a nariz. E se estava partido. Mas não. O nariz é mesmo só uma bolinha. Ela é assim. Deve ver com uma cara muito engraçada. E supostamente deixa a água mesmo cremosa. Isto parece sempre pepitas de chocolate. Isto que está aqui em cima. Uma gelação. Esta sim. Esta cheira mesmo, mesmo a canela. A Cinder tem assim um cheiro mais cítrico. Também com as feciarias. Mas esta é canela. Ai. Cheira muito bem mesmo. Chama-se Melting Snowman. É também... É também uma edição de Natal. E... É assim. Em termos de balísticas. E... E... Estas coisinhas para o bem. Eu vou-vos ser sincera. Eu não costumo tomar banhos de imersão. Não é? Banhos de quem que se encha bem. Geralmente eu tomo sempre um dos que é mais rápido. Não se cesta tanta água. Não é? Porque também é preciso ter isso em conta. Mas de vez em quando. Sabe bem. Por isso eu comprei estas para estas ocasiões. E que nós precisamos mesmo de relaxar. E tomar um banho relaxante. E por isso comprei estas para estas ocasiões. Não é uma coisa que eu faça com muita frequência. Confesso já. Mas pronto. Vale a pena. Para quem quiser tomar assim. Ter um momento melhor. Assim. Um momento tipo sepá. Vale a pena. E nesse dia que eu comprei isto. Eles deram-me uma... Acho que é um esfoliante. Ou uma coisa de limpeza. Que vem assim neste... Neste boiãozinho. Que eu achei fofinho. Nesse dia eles não me disseram para escolher. Deram-me este. Mas este eu não sei se é de Natal. Ele já está aqui todo esquisito. É ele assim. Estão a ver? Aqui o produto. Acho que é uma coisa de limpeza. Ela disse-me que era para eu passar na cara. Ele tem uns brilhos. Agora que estou a reparar. Não tinha olhado bem para ele. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas ele tem uns brilhos dourados. Por isso não sei se isto é de Natal ou não. Este é mesmo para peles com a minha mais secas. Porque ela ia-me dar um que era mesmo de Natal. Essa eu sei que era da coleção de Natal. Só que ela perguntou-me que tipo de pele eu tinha. Disse que a minha pele era seca. Ela disse-me. Então não vale a pena. Senão a sua pele ainda vai ficar mais seca. Então dê-me este. Este chama-se Angels on Bare Skin. Tem aqui. E pronto. E foi uma oferta assim. Sabe sempre bem. Não é verdade? Vou-vos mostrar as minhas comprinhas. E foi por isso que este vídeo se atrasou um pouco. Porque eu estava à espera que isto chegasse. Da Yves Rocher. A Yves Rocher é das minhas marcas de catálogo preferida. Eu até riscaria a dizer que é a minha marca de catálogo preferida. Ela ia... E por acaso é uma marca que todos os anos faz uma coleção de Natal que é de morrer. Para mim é das melhores coleções de Natal em termos de marcas. E este ano eu perdi um bocado a cabeça. E encomendei mesmo muita coisa. E estava à espera que chegasse para eu fazer este vídeo. Por isso vamos lá começar. A primeira coisa que eu encomendei foi esta lufa. Que parece um rebussado. Que eu achei muito fofinha. Eu uso sempre lufas para tomar banho. Porque faz muita espuma e é muito mais fácil de tomar banho. Mas as lufas têm que ser trocadas com alguma regularidade. E eu já não trocava a minha há muito tempo. Por isso. Porque elas ganham germes. Por causa da água, da umidade e tudo mais. E nós não queremos estar a lavar o corpo com germes. Como é óbvio. Por isso eu resolvi aproveitar e comprar esta. Que é muito gira mesmo. É rebussadinho. Muito fofinha. Comprei também este creme de corpo. Que é de framboesa e cacau. É um leite corporal. Ele cheira muito bem. É assim. Quando eu o cheirei. Assim na embalagem. Ele não cheira tão bem como cheira no corpo. Eu ontem apliquei no corpo. E fica aquele cheirinho. Tem framboesa e chocolate misturado. É muito, muito bom. Para quem não gosta de cheiros de comida. Não aconselho. Porque realmente o cheiro é tal e igual a framboesa e chocolate. Mas para quem gosta. E quem gosta de ter assim um cheiro docinho no corpo. Vale muito a pena. Porque ela é muito, muito bom. Comprei também este sim. Este eu tinha que ter. É o meu gel de banho preferido. Eu vou assumir já. É este aqui. Cacau e laranja. Este gel de banho saiu, acho eu, há dois anos. Ou três. Na coleção de Natal deles. E uma amiga minha ofereceu-me no Natal. Ele cheira. Cheirem. Cheira bem, não cheira. É maravilhoso. Eu vou explicar. As minhas bolachas preferidas. As associações que eu faço. As minhas bolachas preferidas. São aquelas que têm descolado por cima. Depois assim uma geleia de laranja no meio. E depois uma bolacha assim macinha por baixo. Não sei se vocês sabem quais são. Mas isso existe em todos os supermercados. Em todas as marcas. São muito boas. E este gel de banho. Cheira exatamente igual a estas bolachas. Exatamente igual. É um cheiro delicioso mesmo. Eu tenho que usar outra vez. É ótimo. A sério. Vocês não fazem ideia. Por isso quando eu vi. Ele não saiu durante algum tempo. O ano passado não saiu. Na coleção de Natal. Este ano quando eu vi. Tinha aqui o teu. Porque eu adoro este cheiro. É dos meus cheiros preferidos. Por isso eu comprei. Outra coisinha que eu comprei este ano também. Foi o creme de mãos de cacau e laranja. Também cheira deliciosamente. Não é exatamente igual ao gel de banho. Tem um cheiro mais de creme. Mas tem um cheiro muito bem. Eu preciso muito de creme de mãos. Porque nesta altura. A minha pele. Vocês já sabem. É seca. E as minhas mãos ficam muito. Muito secas. Por isso eu uso muito creme de mãos. E tenho andado sempre com ele na carteira. Ele tem esta embalagem pequenina. Que é ótima para levar na carteira. Comprei também este perfume. Que é Vanille d'Or. Uma francesa. Não é o melhor do mito. Ele é um formato pequenino. Eu comprei apenas porque sim. Eu fico muito emocionada com este tipo de coisas de Natal. E por isso eu paro com um bocado a cabeça. Ele cheira exatamente. Ele cheira a baunilha. Tem assim um cheiro bastante forte. A baunilha. É um cheiro muito quente. E eu gosto deste tipo de cheirinho. Eu gosto também deste tipo de perfumes para levar na carteira. E sempre que foi preciso cheirar assim. Ter um cheiro docinho. Mas eu admito que algumas pessoas possa ser um cheiro um bocado enjoativo. Porque ele realmente é muito forte. Mas eu gostei. E por fim comprei este ambientador. De cacau e laranja. Claro. Ele é um perfume basicamente para a vossa casa. E eu achei a ideia muito engraçada. Vocês já sabem que eu adoro. Que tudo cheira muito bem. Ele é assim. E cheira bastante bem. Deixa um cheiro muito bom no ar. Não é igualzinho também ao gel de banho. Mas é bom. Eu não importava de usar isto como perfume. Acho que é muito mal se eu pôr. Usar isto como perfume. Não sei. Mas não digam a ninguém. Ok? Ele cheira muito bem. Geral Araja Escolar também. É um cheirinho muito agradável. E pronto. E isto foi o que eu comprei na Yves Rocher. Como podem ver mesmo. Muita coisa. E por fim. Para terminar este vídeo. Que já está longuíssimo. As pessoas vão se cansar de ver os meus vídeos. Porque eles começam a ficar muito longos. Por fim. Eu tenho este livro. Que se chama Noite de Reis. Vocês já sabem que eu adoro ler. E que é das minhas grandes paixões. E há uns tempos eu fui procurar um livro de Natal. Eu queria um livro de Natal para ler nesta época. Encontrei este. Ele é da Trisha Ashley. Nunca tinha lido nada dela. Ela adora a capa. A capa realmente é lindíssima. Adoro esta parte de trás. E é uma história mesmo natalícia. Estou a adorar. Estou a ler já. Já li um bocadinho. Eu não li muito. Mas já li um bocadinho. E estou a adorar. E pronto. E estas. São as minhas compras de Natal. E pronto. Vani. Este vídeo é longuíssimo. Vocês já sabem. Eu comprei mesmo muita coisa. Provavelmente não vou parar por aqui. Porque eu ainda queria comprar. Uma camisola da Primark. Daquelas de malha de Natal. Mas. Já não me faltam muito mais coisas para o Natal. Por isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de seguir o blog. O Facebook. O Youtube. E o Instagram. Para estarem sempre atualizados. Com essas coisas todas. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Vani. Tchau.